MÚSICA 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 Rimas em 3 MÚSICA O que não matamos já faz alguns dias So vou para rua negra pra fazer minha poesia Após sua correria Porque é fina e xirrim Vai pra estação porque hoje não cursecc corre de mim Corro de mim, meu talento é da NASA E depois da vitória aqui eu vou voltar pra casa Me diz, porque eu tô remoendo Como eu vou matar o que me mata, o que me mata tá vivendo Tá vivendo dentro do seu coração Seu sentimento, seu reforço e também sua emoção Falou que é da NASA, aqui cê tá de queima Te mata aqui na leite e um salve pro WM Que Deus então te ajuda O WM tá com a NASA e ela me estuda O que me mata nunca foi a má emoção Porque amigo da minha cabeça é meu coração Aí sabe, ela tá te estudando Realmente tem que estudar, meu mano Ela também me estuda, sabe que esse que é o papo E o sentido de eu perder nunca que foi comprovado Nunca que foi comprovado o sentido de perder De vencer e de tentar dizer Então pode me estudar, que eu vim pra te dizer Quanto mais for estudado, eles nunca vão me entender Tudo bem, não precisa entender Mas o rap no ouvido do malandra faz sentido Por isso eu dou ouvido, toca o seu sostenido Não quero ser entendido, não quero ser entendido Quero ser compreendido Isso é o entendimento Porque se não entende, não tem o compreendimento Do ouvido do favela, pelas cordas vocais Ninguém ouve favela no planalto Por isso na quebrada tem os racionais Ah, que choro E aí, 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 que choro Mano, pode subir, que é ruim por isso Não é essa batalha Obrigado Mas vamos que vamos O som vai passar Juradas, juradas, juradas Palma só, por favor Quem achou que dela passou Faz barulho Quem achou que Bini passou Faz barulho Calma, pra confirmar, hein Pra não sair com vontade máxima Do fundo do Mesozoico Barulho, quem gostou das rimas De dela Diferentemente, barulho Quem achou que ganhou Foi Bini Ela levando, certo? Mais barulho pro Bini aí No máximo respeito Sonolê